Deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Seu like é muito importante para a Taverna de Sovica e para o seu crescimento. Salve rapaziada, sou Vica da Taverna de Sovica. O que eu vim aqui fazer hoje? Vem o... Pet Cemetery. Pet Cemetery, mais conhecido como... Cemitério Maldito. Maldito é o filme, cara. Que filme, maldito, que ódio que dá. Você vai para o filme achando que o filme vai ser maravilhoso. Como é que o Renan falou? Foi de uma nostalgia. Achando que o filme ia ser bom. Não assistiu, é. Não viu os trailers. Não viu o antigo também. Não viu o antigo também. Obra do Stephen King. Sempre que fazem alguma coisa... Menos It. It foi bom. É, It foi bacana. Mas aí, cara, que filme tosco. Que filme tosco. Aí, passa um caminhão. Aí morre o gato. Passa o caminhão, morre a menina. Aí a menina... O cara vai e pega a menina. Não, fala do gato. Fala do gato. Não, vou falar do gato primeiro. Aí você pega o gato e fala... Porra, não, não. De um cemitério. Um velho maluco. Um caseiro velho maluco de barba. Aí, vamos lá. A sua filha gostava desse gato. Gostava muito. Então, vamos levar essa porra desse gato para ter na porra de um cemitério que vai trazer o gato de volta. Mas ele não falou isso para o cara. Aí, de repente, o gato volta. O gato do capeta. Arranhou. Todo mundo de maneira doidado. Empacou a... Aí o caravói leva o gato. Não consegue matar o gato. Bota o gato no meio da rua. Quer dizer, no meio do nada, né? Aí o gato volta pela rua. Na minha filha dele. Ah! Virou... Lembra da história do tomatinho? Passa o primeiro tomatinho. Não sei o que ela... Aumenta o efeito dessa parte. Zoado, cara. Zoado. Porque, tipo assim, o sangue da menina não apareceu, velho. Nenhum. 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 Acho. Não sei se você notou. O sangue da menina estava onde? No gatinho que ela ganhou, velho. Aquele gatinho com asa. Sim. Estava mais lá do sangue ali. E não apareceu o sangue da menina. Pera, está bugado alguma coisa. Eu acho que o roteirista aí não pensou direito. Não explicou as coisas que... Fora que a paulada era pra ter arrancado uma parte dela, né? Era pra ter... Ela ficou parecendo quem? O Severol, cara. Um olho torto assim, um olho pra cima, outro pra baixo. É, Severol, mano. Severol, um abraço pra você. Cê não vai caber. Não participa daqui, não. Mas, enfim. Cara, aí a mina, ela aprende jiu-jitsu do meio do nada. Ela vai com... Mata o véio lá, o véio caseiro. Depois mata a mãe. E por último, a mãe mata o pai, véio. E o filme termina. Olha que maravilha. Olha que narrativa boa. Que roteirista de merda que você é, camarada. No final, todo mundo morre, mas não morre de verdade. Todo mundo morre, mas não morre. Ah, todo mundo morre, mas não morre. Aí vai sob as letras. Que coisa mais bosta, mano. Cara, se vocês gostaram desse vídeo, deixa eu só... Ah, dá nota, porra. Você já tá pedindo like, nem deu nota? Cê quer que eu dê nota pra essa merda? Cê é, cê é deselegante, né? Anota 3. Anota 3, mano. Até perco o foco da câmera. Anota 3, mano. Anota 3, resenha muito melhor com o seu bica e as suas loucuras. Certo, Renan? É certo, é nóis aí. É nóis, mano. Semana que vem estão aí, novamente. Paro.